Nem mais nem menos do que isso, eu te peço Apenas um olhar sincero pra dentro do meu coração Ouve a voz do vento que bate nele e se desfaz Uma luz volátil em transformação Nem mais nem menos do que isso, eu te peço Não são desculpas que eu quero ouvir Pegue a minha mão Vamos por aí Quem sabe a gente encontre uma saída bem ali Pegue a minha mão Vamos por aí Quem sabe a gente encontre uma saída bem ali